Habilidade 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 Escriturário 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 Conduzir 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 Mentira 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 Bahia 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 Seção 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 Semente 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 Reclamar 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 Mastigaço 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 Elemento 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 Habilidade Habilidade Novo Esclamar Esclamar Escriturário Corá Mesmo gebr Stronger isi graphene Esclamar E eu vou A primeira vez que é bem Meio Ex���amente Novo Performana Bahia Sessão 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 Semente Semente Reclamar Reclamar Mastigar Mastigar Elemento Elemento Despertar 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 Pousada Pasada Pousada 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 Fosada Vela 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 Terrível 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 Marinha 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 Projeto 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 Período 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 Falso 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 Acidente 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 Tarifa 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 Despertar Despertar Pousada 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 Vela Vela Terrível Terrível Marinha Marinha Projeto 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 Período 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 Tarifa 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 Preve 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 Machucar 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 Região, 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 torre, 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 trilho, 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 patrão, 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 patrão. Ponto. 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 Viagem. 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 Garganta. 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 Cunitas. Cunitas. Breve. Breve. Machucar. Machucar. Região. Região. Tor. Tor. Trilho. Trilho. Patrão. Patrão. Ponto. Ponto. Viagem. Viagem. Garganta. Garganta. Inteligente. 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 Descrever. 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 Solitário. 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 Ária. 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 Expresar 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 Parece 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 Registro 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 Experimentar Expresar Expresar Experimentar, experimentar, complexo, 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 cerimônia, cerimônia. Inteligente, inteligente, descrever, descrever, solitário. Solitário, área, área. Expressar, expressar. Parece, parece, registro, registro, experimentar, experimentar. Complexo, complexo, cerimônia, cerimônia. Empréstimo, empréstimo, empréstimo. De várias, de várias, de várias, de várias. Chatear, Chatear, Chatear. Chatear, Chatear. Servir. 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 Pauzinho. 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 Spin하시는. Insistir. Insistir. Tender. 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 Surpresa Preferir 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 Acontecer 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 Empréstimo Empréstimo De várias De várias Chatear Chatear Servir Servir Pauzinho Pauzinho Insistir Insistir Tender Tender Surpresa Surpresa Preferir Preferir Acontecer Acontecer Estrangeiro 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 Humano 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 Pumão 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 Cheveiro 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 Salário 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 Juntes 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 Vantagem 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 Alegria Travesseiro 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 Estrangeiro Estrangeiro Humano Humano Pulmão Pulmão Cheveiro Cheveiro Salário Salário Junte-se Junte-se Vantagem Vantagem Eleger Eleger Alegria Alegria Travesseiro Travesseiro Perdão 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 Espero 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 Discutir 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 Superior 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 Lixo 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 Paciente 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 Tentativa 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 Repolho 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 Previsão 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 Pecotes 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 Perdão Perdão Espero Espero Discutir Discutir Superior Superior Lixo Lixo Paciente Paciente Tentativa Tentativa Repolho 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 Previsão Previsão Pacote Pacote Fundição 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 Riqueza 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 Estômago 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 Realizar 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 Outro 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 Rastrear 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 Joalharia Capítulo 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 Nem 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 Resposta 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 Fundição Fundição Riqueza Riqueza Estômago 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 Realizar 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 Outro Outro Rastrear 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 Joalharia 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 Capítulo Capítulo Nem Nem Resposta 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 Multidão 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 estúpido força força acho 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 susurro 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 peça pesa 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 pratica 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 preço 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 plação 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 prêmio 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 multidão multidão estúpido 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 força 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 acho acho baixo sussurro 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 sangue 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 aço 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 amostra 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 mente 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 convidado 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 Caçar 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 Tubarão 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 Rezão 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 Seco 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 Fábrica 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 Sangue Sangue Aço Aço Amostra Amostra Mente Mente Convidado Convidado Caçar 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 Tubarão Tubarão Rezão 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 Seco 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 Fábrica 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 Cansado 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 Ferver 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 Espaço 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 Pote 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 Massivo 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 Claro 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 Experiência 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 Cintura 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 Lá 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 Contratar-se 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 Contratar Cansado Cansado Ferver Ferver Espaço Espaço Pot Pot Massivo Massivo Claro Claro Experiência Experiência Cintura Cintura Lá Lá Contratar Contratar Explicar 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 Prazer 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 Deveria 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 Carvão 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 Elogio 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 Hábito 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 Quadra 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 Geral 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 Tampa 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 Montante 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 Explicar Explicar Prazer Prazer Deveria Deveria Carvão Carvão Elogio Elogio Hábito Hábito Quadra Quadra Geral Geral Tampin Tampin Montaigne 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 Comum 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 Negrau 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 Geração 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 Valor 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 Autor 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 Variar 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 Convite 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 Universo 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 Morango 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 Evento 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 Comum Comum Negrau Negrau Geração Geração Valor Valor Autor Autor Variar 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 Convite 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 Universo Universo Correço Morango 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 Euvento Euvento Atrás 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 Sofra 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 Lama 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 Mordida 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 Remédio 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 De sombra De sombra De sombra De sombra Sobrinho 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 Entre Especialmente 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 Transporte Atrás Atrás Sofra Sofra Lama Lama Mordida Mordida Remédio Remédio Sombra Sombra Sobrinho Sobrinho Entre Entre Especialmente Especialmente Transporte Transporte Confundir 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Brigo 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 Inferior Dor 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 Semente 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 Reduzir 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 Droga 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 Cidadão 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 Pelosos 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 Confundir Confundir Sempre Sempre Que Sempre Que Perigo Perigo Inferior Inferior Dor 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 Semente 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 Reduzir 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 Pedos 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 Juiz 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 Fortuna 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 Limitar 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 Desenho Animado Desenho Animado Desenho animado Desenho animado Calma 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 Sincero 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 Unidade 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 Amizade 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 Juiz Juiz Castelo Castelo Foco Foco Fortuna Fortuna Limitar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Calma Calma Sincero 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 Unidade 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 Amizade 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 TIGELA 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 INFORMAR-se 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 e informar-se. Nenhum 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 Unha 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 Divicar 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 Exemplo 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 Polo 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 Memória 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 Antepassado 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 Surcelen 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 Tigela 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 Informar-se 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 Nenhum Nenhum Unha 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 Divicar 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 Exemplo Exemplo Tropo Pólo Polo 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 Memória Semória Memória Contepassado Antepassado Suceder Suceder Moeda 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 Chef 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 Nativo 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 Dúvida 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 Crepinteiro Crepinteiro Carpinteiro Carpinteiro Diário 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 Erro 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 Eumentar 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 Plano 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 Mueva Mueva Plano 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 Chefe Chefe Nativo Nativo Duvida 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 Carpinteiro 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 Diário Diário R R Erro Erro Eumentar Eumentar Plano Extensão 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 Concentrado 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 Cega 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 Arrumado 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 Rocha 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 Importante 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 Auxiliar 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 Auxiliado Reunçar 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 Importar Voar Extensão Extensão Concentrado Concentrado Segue Segue Arrumado Arrumado Rocha Rocha Importante Importante Auxiliar Auxiliar Reunçar Importar 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 Voar Voar Partida 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 Com um ouro 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 Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Desapontado Vitória 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 Crio 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 Clima 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 Livre Tires Livre Tires Livre Tires Livre Tires Cibonete 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 Partida Partida Cibonete Cibonete A não ser que Cibonete 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 Desapontado Desapontado Vitória Vitória Criu Criu Clima Divertir Divertir Cibonete Cibonete Torre 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 Ansioso 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 Dobrar 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 Respiração 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 Natureza 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 Perder-se 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Brilho 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 Ativo 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 Torre Torre Ansioso Ansioso Dobrar Dobrar Respiração Respiração Sobrinha 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 Natureza Natureza Perder-se Perder-se Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Brilho Brilho Ativo Ativo Dúzia 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 Coragem 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 Debaixo 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 Colheita 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 Diferentes 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 Congelar 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 Disposto 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 Examinar 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 Empresa 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 Orgulho 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 Dúzia Dúzia Coragem Coragem Debaixo Debaixo Colheita Colheita Diferente Diferente Congelar Congelar Disposto 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 Examinar 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 Empresa 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 Orgulho 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 Arco 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 Músculo 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 Capacidade 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 Descobrir 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 Nação 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 Muito 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 Elvo 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 Concurso 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 Toss 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 Vizinho 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 Arco Arco Músculo Músculo Capacidade Capacidade Descobrir Descobrir Nação Nação Muito Muito Alvo Alvo Concurso 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 Tosse 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 Vizinho 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 Jornal 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 Luta 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 Aventura 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 Oceano 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 Vista 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 Junção 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 Funcionários 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 Gigante 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 Tratar 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 Presente Presente Jornal Luta Luta Aventura 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 Oceano Oceano Vista Vista Junção Junção Funcionários 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 Gigante 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 Tratar 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 O suficiente 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 Vásico 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 Azidar 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 Remover 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 Vista 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 Lista Fluxo 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 Emprestar Emprestar Reforma Reforma O suficiente O suficiente O desejo Desajo Básico Básico Azidar Azidar Remover Remover Lista Fluxo Fluxo Que vale a pena? Que vale a pena? Emprestar Emprestar Voto 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 Folha 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 Vil Suha Solta Contra 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 Admirar 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 Cadeia 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 Batalha 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 Taxa 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 Nível 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 Vot Voto Voto Folha 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 Aconselhar Aconselhar Solta 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 Contra 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 Admirar Admirar Cadeia 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 Nível Tarefa 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 Produzir 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 Bravo 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 Ramo 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 Manga 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 Cebola 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 Aumentar 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 Real Justo 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 Batida 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 Tarefa Tarefa Produzir Produzir Bravo Bravo Ramo Ramo Manga Manga Cebola Cebola Aumentar Aumentar Real Real Justo Justo Batida 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 Mês 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 Ferro 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 Comprimido 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 Superar 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 Cruz CRUX ANIMADO ANIMADO CURSO 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 DERROTA DERROTA RESUNTADO RESULTADO RESULTADO MÊS MÊS FERRO FERRO COMPRIMIDO COMPRIMIDO SUPERAR SUPERAR CRUX CRUX ANIMADO ANIMADO CURSO CURSO DERROTA 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 PADRONIZAR PADRONIZAR FALHO 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 ALTAMENTE 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 ÚTIL 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 AINDA AINDA PÚBLICO 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 MISTÉRIO 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 evitais 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 reunir 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 empregar 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 padronizar padronizar falhou falhou altamente altamente útil útil ainda ainda público 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 mistério 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 evitar evitar reunir reunir empregar 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 recuperar 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 Seguro, 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 mensagem, 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 mensagem. Justa, 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 curioso, curioso, curioso. Oficial, 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 oficial. Personalizadas. 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 Dinheiro. 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 Leve. Amarbo. 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 Seguro Mensagem Mensagem Justa Justa Curioso Curioso Oficial Oficial Personalizadas Personalizadas Dinheiro Dinheiro Leve Leve Amarbo Amarbo Prejuízo 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 Costumeiro 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 Estranho 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 Honesto 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 Inventar 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 DIVIR PRÓPRIUM PRÓPRIUM TRIMESTE 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 GROSSEIRO 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 Prejuízo Prejuízo Costumeiro Costumeiro Estranho Estranho Honesto Inventar Inventar Tesouro Tesouro Dever Dever Próprio Próprio Trimestre Trimestre Grosseiro Depressivo 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 Resolver Aguentar 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 Com 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 Língua 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 Entrar 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 Março 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 Exportar 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 Consiste 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 Pipa Pipa Depressivo Resolver Resolver Aguentar Aguentar Com Com Língua Língua Entrar Entrar Março 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 Exportar 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 Consiste Consiste Pipa 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 Apertar 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 NINHO FRESCO FRESCO CRIZIR 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 FORNO 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 Compartilhar 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 CRIZIR 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 ALDEIA PISTA 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 APERTAR 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 NINHO NINHO FESTA CRIZIR FESTA CRIZIR Compartilhar Casar Casar Aldeia Aldeia Pista Pista Operar Operar Comunicar 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 Permitir 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 Segredo 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 Etaque 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 Sociedad 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 Esfregar 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 Cadiz respeito Cadiz respeito Cadiz respeito Cadiz respeito Bastante 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 Princípio 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 Comunicar Comunicar Permitir Permitir Segredo Segredo Ataque Ataque Amebrontar Amebrontar Sociedade Sociedade Esfregar Esfregar Cadiz respeito Cadiz respeito Cadiz respeito Bastante 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 Princípio Princípio Relaxar 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 Guia 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 Corrida 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 Comparar 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 Tribunal 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 Multiplicar 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 Recioso 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 Campo 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 Renda 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 Resistente 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 Relaxar 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 Guia Guia Corrida Corrida Comparar 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 RECIOSO CAMPO CAMPO RENDA RENDA RESISTENTE RESISTENTE ESCOPO 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 DESDE A DESDE A DESDE A ORGULHOSO 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 Monigás 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 Osso 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 Morciaria 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 Perfeito 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 Poluir-se 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 Lógico 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 Futuro 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 Escopo Escopo Desde há Desde há Orgulhoso Orgulhoso Negar Negar Osso Osso Morciaria Morciaria Perfeito Perfeito Poluir-se Poluir-se Lógico Lógico Futuro Futuro Redação 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 Receber 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Cotovelo 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 Cossão 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 Capitão 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 Propósito 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 Alvorcer 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 Índice 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 Redação Redação Receber Receber A floresta A floresta A Té A Té Cotovelo 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 Cossão Cossão Capitão Capitão Propósito 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 Alvorcer 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 Índice Índice Borracha 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 Significar 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 Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Agulha 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 Borracha 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 Borboleta Caridade 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 Existir 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 Acreditam 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Ângulo 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 Borracha Borracha Significar Significar Contudo Contudo Agulha Agulha Borboleta Borboleta Caridade Caridade Existir 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 Acreditam 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 Em vez de Em vez de Ângulo 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 Lavandria 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 Aluno 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 Balanço 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 Cultura 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 Continuar 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 VAL 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 CLASIFICAÇÃO 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 PERAMBULAR 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 APESAR 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 COMPARCER 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 LAVANDERIA 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 ALUNO ALUNO BALANÇO BALANÇO CULTURA 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 CLASIFICAÇÃO CLASIFICAÇÃO TERMURA Apesar, perambular, apesar, apesar, comparecer, comparecer, tartaruga, 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 cura, 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 situação, 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 Situação Obedecer 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 Gosto 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 Deserto 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 Palco 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 Cru 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 Ansioso 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 Desperdício 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 Tertaruga Tertaruga Cura Cura Situação Situação Obedecer Obedecer Gosto Gosto Deserto Deserto Palco Cru Cru Ansioso Ansioso Desperdício 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Liberdade 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 Doença 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 Medo 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 Diciona Desperdício Dicionário 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 Ponte. Inseto. 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 Adolescente. 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 Comprimento. 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 Orar. 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 Em dobro. Em dobro. Liberdade. Liberdade. Doença. Doença. Medo. Medo. Dicionário. Dicionário. Ponte. Ponte. Inseto. Inseto. Adolescente. Adolescente. Comprimento. 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 Orar. Orar. Ganhar. 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 Provista. 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 Concha. 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 Verbeiro. 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 Compor. 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 Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Excitar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Aparecer 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 Nomear 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 Ganhar Ganhar Provista Provista Concha Concha Verbeiro Verbeiro Compor Compor Assim sendo Assim sendo Excitar 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 Lidar com Lidar com Aparecer 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 Nomear 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 Introduzir 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 Espalhar 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 Rápido 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 Tímido 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 Abençoe 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 Buraco 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 Sem 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 Causa 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 Venir 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 Acertar 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 Introduzir Introduzir Espalhar 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 Rápido Rápido Tímido 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 Abençoe 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 Buraco Buraco Abençoe Entede Sem 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 Causa Causa Venir Venir Acertar Acertar Comédia 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 Promessa 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 Exato 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 Poder 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 Envolver 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 Entrada 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 Ordenar 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 Graduado 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 Líquido 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 Cumprimentar 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 Média 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 Promessa Promessa Exato Exato Poder Poder Envolver Envolver Entrada Entrada Ordenar Ordenar Graduado Graduado Líquido Cumprimentar Cumprimentar Cerebro 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 Tal 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 Fechar 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 Preparar 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 Dvor 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 Enganar Enganar Ilha 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 Guarda Guarda Complicado 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 Tal, tal, fechares, fechares, preparar, preparar, gramática, gramática, voz, voz, enganar, enganar, ilha, ilha, guarda, guarda, complicado, complicado, campanha, 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 queimar, 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 contrastes, 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 Comércio 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 Viabo 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 Crida 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 Capaz 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 Confortável 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 Charme 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 Enquanto 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 Campanha Campanha Queimar Queimar Contrastes Contrastes Comércio Comércio Diabo Diabo Querida Querida Capaz Capaz Comfortável 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 Com Nacht Comfortável Qual Enquanto Formato 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 Hospedeiro 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 Dentro 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 Custo 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 Esforço 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 Imposto 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 Pressa 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 De fato De fato De fato De fato De fato Embrulho 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 Formato Hospedeiro Hospedeiro Dentro Dentro Custo Custo Esforço Esforço Guerra Guerra Imposto Imposto Pressa Pressa De fato De fato Embrulho Embrulho Incentivar 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 Vaso Vaso Corredor 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 Preguiçoso 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 Tempestade 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 Bombear 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 Prisão 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 Efeito 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 Escorregar 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 Selvagem 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 Incentivar Incentivar Vaso Vaso Corredor Corredor Preguiçoso Tempestade Tempestade Boa Mulher Boa Mulher Prisão Prisão Efeito Efeito Escorregar Escorregar Selvagem Selvagem Considerar 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 Arma 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 Competir 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 Lembrar 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 Proteger. Limora. 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 Selecionar. 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 Pressione. 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 Milhão. 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 Lacuna. 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 Considerar. 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 Arma. Arma. Competir. Competir. Lembrar. Lembrar. Proteger. Proteger. Limora. Limora. Selecionar. Selecionar. Pressione. Pressione. Milhão. Milhão. Lacuna. Lacuna. Linha. 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 Alma. 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 Alma Teto 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 Solto 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 Aceita 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 Forma 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 Maravilha 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 Sujeito Sujeito Sair 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 Surdo 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 Linha Linha Alma Alma Teto Teto Solto Solto Aceita Aceita Forma Forma Maravilha Maravilha Sujeito Sujeito Sair Sair Surdo Surdo Grampo 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 Altura 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 Névoa 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 Física 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 PICANTE PICANTE RELATIVO 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 SIMPLAS 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 ALONGO 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 LIDAS 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 PO 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 GRAMPO GRAMPO ALTURA 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 NÉVOA 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 FISICA FISICA PICANTE 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 RELATIVO 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 SIMPLAS SIMPLAS AULONGO 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 LIDAR LIDAR PÓ Pó Asa 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 Serio Serio Série Série Devo 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 Exército 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 Solo 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 Advertir 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 Ganho 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 Honra 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 Inverent 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 Asa 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 Série Sie Série Devo Devo Exército Exército Solo Solo Advertir Advertir Ganho Ganho Honra Honra Independente Independente Pele Pele Oferta 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 Ampla 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 Culpado 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 Ordem Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Minguei 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 Facto 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 Carrera 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 Editares 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 Oferta Oferta Ampla Ampla Culpado 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 Ordem 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 Confiar em Confiar em Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Minguei 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 Facto 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 Carrera 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 Editares 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 Derramares Derramar 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 Dorido-me 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 Ein 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 Rota 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 Equilibrar 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 Exibição Exvição 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 Provável 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 Opinião 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 Fornecem 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 Salve 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 Derramar Derramar Dorido Dorido Em 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 Rota 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 Equilibrar Equilibrar Exvição 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 Provável 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 Opinião Opinião Fornecem 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 Salve 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 Educar 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 Além 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 Háquia 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 Dobra 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 Juventude 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 Crescer 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 Adicionar. Proveja. 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 Local. 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 Todo. 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 Educar. Educar. Além. Além. Águia. Águia. Dobra. Dobra. Juventude. Juventude. Crescer. Crescer. Adicionar. Adicionar. Proveja. Proveja. Local. Local. Todo. Todo. Trovão. 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 Pia. 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 Levantar. 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 Colina. 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 Colina Trigo 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 Coveniente 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 Cliente 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 Difundido 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Acende Coveniente Acende Coveniente Acende Coveniente Acende Coveniente Trovão Trovão Pia 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 Levantar Levantar Colina Colina Trigo 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 Coveniente Coveniente Cliente 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 Difundido Difundido Ao lado Ao lado Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Enterrar 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 Sólido 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 Fumaça 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 Contato 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 Admitem 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 GESTO GRANDE GRANDE GREVE 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 HUMOR 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 COMBESTIVEL 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 Enterrar Enterrar Só e dou Só e dou Fumaça Fumaça Contato Contato Admitem Admitem Gesto Gesto Grande Grande Greve Humor Humor Combustível Combustível Desafio 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 Escalar 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 Chão 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 Transmissão 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 Casamento 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 Problema 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Culpa 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 Paz 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 Diario Diário 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 Desafio Desafio Escalar Escalar Chão Chão Transmissão Transmissão Casamento 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 Problema 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 Em vez Em vez Paz Culpa 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 Paz 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 Diário Diário Arrepender 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 Cronograma Jurar 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 Acordado 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 Calor 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 Completo 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 Nós 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 Tiro 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 Imagina 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 Militares 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 Arrepender Arrepender Cronograma Cronograma Jurar Jurar Acordado Acordado Calor Calor Completo Completo Nós Nós Tiro Tiro Imagina Imagina Militares Militares Eletricum 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 Solteiro Desastre 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 Trabalho 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 Senior 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 Verdade 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 Vivo 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 Louco 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 Antigo 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 Academia 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 Elétrico 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 Desastre 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 Trabalho Trabalho Abolido ALietes Lud元 Sr. そして タバi Desление y Louco. Antigo. Antigo. Academia. Academia. Polo. 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 Araia. 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 Suave. 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 Farinha. 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 Milhares. 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 Ervilha. 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 Casal. 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 Visão. 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 Pesos. Relação. 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 Relação Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Polo Polo Areia Suave Suave Farinha Farinha Melhor 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 Ervilha Ervilha Casal Casal Visão Visão Relação 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 Muito pequeno Muito pequeno Companheiro 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 Masculino 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 Conjunto 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 Vários 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 Internacional 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 Possível 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 De acordo com-me, de acordo com-me, retorna, 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 seu, seu. Seu, seu, destruir, 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 companheiro. Companheiro, masculino, masculino. Conjunto, conjunto. Vários, vários. Internacional, internacional. Possível, possível. De acordo com-me, de acordo com-me. Retorna, retorna, seu, seu. Destruir, 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 tradição, 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 escravo. Escravo, escravo. Necessário, necessário. Necessário, necessário. Truque, 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 truque. Impressionar, impressionar. 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 Half. Half. mussis. Perda Perda Tradição Tradição Escravo Escravo Necessário Necessário Truque Truque Impressionar Impressionar Reparar Reparar Vista Vista Uniform Uniform Ladra-o Ladra-o Perda Perda Carteira 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 Poema 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 Bate-papo 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 Interesse 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 Romance 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 Mobília 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 Fundo 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 Latido 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 Dificilmente 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 Coisa 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 Carteira Carteira Poema Poema Bate-papo Bate-papo Interesse Interesse Romance Romance Mobília Mobília Fundo Fundo Latido Latido Dificilmente Dificilmente Coisa Coisa Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Propriedade 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 Nota 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 Conquistar 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 Exame 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 Função 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 Air-nav Air-nav Raramente Montanha Montanha Céu-lua Célula Célula Duas vezes Duas vezes Propriedade Propriedade Nota Nota Conquistar Conquistar Exame Exame Função Função Aeronave Aeronave Raramente Raramente Montanha 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 Célula Célula Roubar 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 Palácio 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 Deslizado 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 Temperatura Departamento 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 Dívida 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 Repetidos 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 Marca 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 Molhado 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 Roubar 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 Palácio Palácio Deslizar Deslizar Provar 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 Temperatura 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 Departamento 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 Dívida Dívida Repetidos 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 TLU molhado, molhado, universidade, 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 liberar, 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 fêmea, 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 salto, 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 prata, 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 algum lugar, algum lugar, algum lugar, algum lugar, inundar, 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 lançar, 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 consultório, 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 exceto, 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 universidade, universidade, liberar, liberar, fêmea, fêmea, salto, 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 prata, prata, algum lugar, algum lugar, algum lugar, inundar, 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 lançar, lançar, consultório, 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 exceto, 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 trancar, 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 já, 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 Já. Aposta. 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 Imagem. 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 Maconha. 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 Inferno. 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 Iltrónicos. Iltrónicos. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Trancar. Trancar. Já. Já. Aposta. Aposta. Imagem. Imagem. Inozinho. 140. Meio. Cruigne. Tocmano, Em equipe. Eurâocidade. Ou Eltrônicos Eltrônicos Por pouco Por pouco Em voz alta Em voz alta Algodão 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 Massante 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 Aplique 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 Rabo Conversação 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 Febre 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 Escavação 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 Falta 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 Algodão Algodão Maçante Maçante Aplique Aplique Intentar Intentar Horror Horror Rabo Rabo Conversação Conversação Febre Febre Excavação 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 Falta Falta Seis Aplique Aplique Fronteira 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 Vergonha 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 Há sido Há sido Há sido Há sido Instante 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 Idiota 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 Providenciar Tendência 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Sotaque 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 Fronteira Fronteira Vergonha Vergonha Ácido Ácido Instante Instante Idiota 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 Aviante Aviante Providenciar 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 Tendência 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 Arma de fogo Arma de fogo Sotaque 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 Lei 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 Aceitar 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 A figura A figura A figura A figura Violento 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 Diretor 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 frase 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 Possivelmente 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 Colar 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 Desaparecido Desaparecer 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 Educavam 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 Lei. Lei. Aceitar. Aceitar. A figura. A figura. Violento. Violento. Diretor. Diretor. Frase. Frase. Possivelmente. Possivelmente. Colar. Colar. Desaparecer. Desaparecer. Educado. Educado. Conter. 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 A faculdade. A faculdade. 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 Imenso. 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 União 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 Comunidade 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 Cego 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 Anjo 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 Objetivo 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 De repente De repente De repente De repente Movimento 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 Conter Conter Faculdade Faculdade Imenso 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 União 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 Comunidade Comunidade Cego 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 Anjo 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 De repente De repente Movimento Movimento Desenvolve 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 morto Excelente 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 Médico 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 Diminuir 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 Cancelar 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 Golpe 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 C C C C C Pissageiro 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 Diligente 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 Desenvolve 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 Morto 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 Excelente 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 Medico 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 Diminuir 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 Cancelar 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 Golpe Golpe C C Pessageiro Pessageiro Diligente Silêncio 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 Ferramenta 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 Importam 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 Pelestra 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 Abaixo 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 Templo 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 Perceber 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 Meio Ambiente 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 Ocorrer 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 Carregar 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 Silêncio Silêncio Ferramenta Ferramenta Importam Importam Palestra Palestra Abaixo Abaixo Templo Templo Perceber Perceber Meio Ambiente Meio Ambiente Ocorrer 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 Carregar Carregar Dividir 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 Envergonhado 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 Superfície 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 Soma 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 Reis 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 Solgave 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 Conta 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 Quatro Armeção Quatro Armeção Quatro Armeção Quatro Armeção Subir 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 Romântico 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 Dividir 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 Envergonhado Envergonhavam, superfície, soma, soma, raiz, raiz. Soldado, soldado, conta, conta, quadro, armação, quadro, armação, subir, subir, romântico, romântico, difícil, 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 FlavãoGameQ Flavão 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 Anunciar Adormecido 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 Nervoso 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 Afeiçoado 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 Estrutura 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 Permanecer 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 Circa 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 Personagem 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 Difícil Difícil Vão Vão Anunciar Anunciar Adormecido Adormecido Nervoso 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 Afeiçoado 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 Estrutura Estrutura permanecer, permanecer, cerca, cerca, personagem, personagem, chorar, 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 perdoar, 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 frente, Frente 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 Enveja 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 Gás 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 Porto 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 Júnior 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 Clutar Clutar Tecnologia 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 Através 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 Chorar 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 Perdoar 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 Frente Frente Inveja 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 Ave Lan Maj Transform Parto Porto Porto Júnior 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 Coltar Coltar Tecnologia Tecnologia Através Através Defender 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 Refeição 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Fio 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Exercício 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 torção 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 caminho caminho sabedoria 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 defender defender refeição refeição um negócio um negócio certo certo fio fio além disso além disso exercício exercício torção 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 caminho caminho sabedoria sabedoria andorinha 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 acima 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 Função 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 Maneira 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 Sentido 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 Troca 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 Grau 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 Respeito 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 Grosso 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 Pálivo 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 Andorinha Andorinha Acima Acima Função Função Maneira Maneira Sentido 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 TROCA 距 Antes TROCA 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 Grau Grau Respeito Respeito Grosso Grosso Pálido Pálido Peso 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 Decidir 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 Gritar 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 Igual 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 Pertencer Compra 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 Cesta Costa 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 Depender Gerir 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Peso Peso Decidir Decidir Gritar Gritar Igual Igual Pertencer 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 Compra Compra Costa 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 Depender 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 Gerir Gerir Aviso prévio 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 A principal. A principal. A principal. Perfeito. 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 Exigem. 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 Documento. 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 Adulto. 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 Secretário. 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 Relatório. 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 Amplo. 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 Amplo Menção Menção A principal A principal Perfeito Perfeito Exigem Exigem Documento Documento Durante Durante Adulto Adulto Secretário Secretário Relatório Relatório Amplo Amplo Vargas Atual Estimulado Amplo